Hoje é mais um dia de perguntas e respostas, e como sempre, muitas perguntas polêmicas Sobre videogames, se eu vou voltar para o Brasil, sobre coleção E para quem me acompanha sabe, eu não me considero um colecionador Bom, mas vamos começar logo que tem muita coisa para responder Então, bora! O Samuel Caótico pergunta Qual o seu videogame preferido? E qual te marcou e mais te impressionou? Qual o jogo que mais te impressionou? Vamos por partes Meu videogame preferido é o Master System Foi o meu primeiro videogame de fato E por gostar tanto do Master System Esse foi o único console que eu realmente paguei um pouco mais aqui no Japão Exatamente para ter ele completo e na caixa Já que o Master System japonês é um dos consoles mais caros aqui no Japão Por ele ser o mais completo da família, digamos assim Eu fiz um vídeo explicando toda a diferença do Master System japonês Em relação ao Master System ocidental Mas basicamente, o Master System japonês já tem incorporado o chip FM Que dá um som melhor ao Master System E esses óculos 3D é encaixado nessa entrada P2 E não no leitor de cartão do modelo ocidental A versão, digamos assim, do Master System ocidental aqui no Japão É o Mark III Esse sim, apesar de ser bem diferente do designer ocidental É exatamente o mesmo aparelho Agora, o videogame que mais me marcou Sem dúvida foi o Super Nintendo Pois apesar de não poder comprar dezenas de jogos Eu tive o meu lá para 1994 E era simplesmente o auge das locadoras Por isso, todo fim de semana dava para jogar uma coisa nova Eu posso dizer seguramente Se não tivesse o Super Nintendo Esse canal não existiria E claro, o videogame que mais me impressionou Sem dúvida Foi o Neo Geo AES Eu nunca imaginaria que um console caseiro Teria aquela qualidade gráfica dos jogos de arcade da época Eu vi na locadora Fantasia pela primeira vez Lá perto da estação patriarca do metrô Na zona leste de São Paulo Agora, falar de jogos impressionantes É uma pergunta difícil Porque vários jogos me impressionaram de formas diferentes Em épocas diferentes também O Super Nintendo Donkey Kong Country Foi algo que eu nunca tinha visto em matéria gráfica Num console de quarta geração Inclusive, o Super Nintendo que eu tinha Era o 7 que vinha junto com Donkey Kong Country Nessa mesma geração Todos os jogos do Neo Geo Tanto MVS nos fliperamas Quanto AES nas locadoras Porque era quase impossível Uma criança ter um aparelho desse em casa E era outro nível em todos os sentidos Tanto que a gente nem colocava os jogos de Neo Geo Em comparação com nada E dentro dessa categoria acima Tinha Fatal Fury Art of Fighting The King of Fighters E é claro, Samurai Shodown Que virou o jogo de luta que eu mais gostava Eu já era apaixonado por esse primeiro jogo E quando saiu o segundo Eu achava simplesmente um jogo perfeito Tanto que na época Eu ia numa bomboniere Que era bem isolada E longe Paca Sério mesmo Era bem longe Só porque lá tinha uma máquina De Samurai Shodown 2 Aliás, eu vou dar os créditos aqui Era meu vizinho Sandro Que achou essa bomboniere E mesmo longe pra caramba No meio da tarde A gente sempre arrumava um tempo Pra jogar esse game Claro, né? Quando eu tinha dinheiro pras fichas Agora, na quinta geração Dá pra cravar Resident Evil Era algo que eu nunca tinha visto Até aquele momento Tanto que eu estava meio distante Dos videogames E esse jogo Me fez ter vontade De comprar um Playstation Pra jogar Resident Evil em casa Agora, teve bastante gente Que fez uma pergunta Meio que parecida Então, eu juntei Todas as perguntas Numa só O Remy Lebel Eu acho que é assim Perguntou Se eu pretendo voltar Pro Brasil algum dia E nesse caso Se vai ser difícil Trazer toda a coleção E também perguntou Se na minha opinião Qual é a fronteira Entre colecionismo E acumulação O Ibro Pereira Também perguntou Se eu pretendo voltar Para o Brasil E do que eu sinto Mais saudades Vinícius e Luciana Pergunta Olá, Isui Olá, Vinícius Olá, Luciana Pensa em ficar Pra sempre no Japão Ou pretende voltar Algum dia para o Brasil Abraço Abraço pra vocês também O VK Fã Superbot Tais em BR Você pretende Um dia morar no Brasil Ou sair do Japão Para outro país E finalmente O Iago Pinheiro Pensa em voltar Para o Brasil Bom, vamos lá Em relação a voltar Para o Brasil Eu não tenho a intenção De voltar por enquanto Até porque é possível Ir visitar o Brasil Sempre que eu quiser Hoje está tudo mais fácil E as distâncias Não são um empecilho Tão grande assim Como era no passado O nosso país O Brasil Apesar de ser o melhor País do mundo Em relação às pessoas Que vivem nele Tanto em questão De solidariedade Receptividade Calor humano Tudo isso Tem uns problemas Que parecem não ter solução Pelo menos a curto prazo Como desigualdade social Violência Corrupção Entre tantas outras coisas Aqui apesar do povo Ser mais frio Há uma qualidade de vida melhor Qualquer hobby Que você tenha É possível sustentar Sem ter que fazer Aqueles sacrifícios Que fazemos no Brasil Como escolher Entre uma coisa Ou outra Eu já respondi isso Tanto aqui no canal Como em outros bate-papos Que eu tenho Em outros canais E podcasts Eu Vitor Issui Sou apaixonado Por videogames Tanto jogos Aparelhos E acessórios Em si Como pela história Por trás desses itens Eu não me considero Um colecionador E eu tenho esses itens Pra poder contar melhor A história Desse universo Que são os videogames E quando eu faço um vídeo Tipo comprando um lote De itens Com um valor muito baixo É porque eu também Sou criador de conteúdo E se eu fizer um vídeo Apenas mostrando um item Que chegou aqui Vai ser sem graça Eu tenho que mostrar Algo diferente do comum Pra entreter você Agora falando em Colecionar e acumular Eu acho Que se não estiver Prejudicando ninguém Nem quem tem os itens Nem as pessoas Que vivem ao redor De quem tem esses itens Não há problema nenhum O limite É quando o cara Se prejudica Se endivida Deixa de cuidar Das pessoas Dos seus entes queridos Ou por exemplo Sei lá Deixar de cuidar Da família Pra comprar Por exemplo Um Neo Geo AES Pra mim Esse é o limite Se não prejudicar Ninguém Tá beleza Unama Gederas Pergunta Quais veículos Que você tem Carro, moto E que marca e modelo São? Aqui no Japão Eu tenho o RAV4 Da Toyota Que não é nada demais Viu? É um carro comum Aqui no Japão O Neirus Branco Pergunta Qual a sua franquia Favorita? E qual foi o primeiro Contato com o mundo Dos videogames? Minha franquia favorita É Resident Evil Com Street Fighter Bem ali na cola Essas duas questões Eu também já respondi Em vídeos anteriores Mas vou responder de novo Porque eu entendo Que de tempos em tempos Novas pessoas Vão entrando no canal E elas não vão ver Vídeos anteriores Meu primeiro contato Com videogame Foi com um Atari 2600 Na casa de um senhor Que meu pai Fazia tratamento Para alcoolismo Enquanto ele fazia Esse tratamento Esse senhor Me deixou com um Atari 2600 E alguns cartuchos Mas vou falar pra você Eu não sabia trocar não Só joguei River Raid E nem me interessava Trocar na verdade Porque eu achei o máximo Aquele jogo Aliás eu vou corrigir Eu não achei Eu ainda acho demais Esse Shuman O jogadireitos79 Pergunta E Sui Boa noite Ou bom dia Aí né Pra você também Como foi a arrumação Do seu novo cenário Você levou algumas coisas No hard off Como doação Vendeu Abraço Na verdade Não foi uma arrumação O que acontece É que eu mudei Para uma outra casa Um pouco maior E agora De fato Eu tenho um espaço Para gravar E por causa disso Resolvi comprar Umas prateleiras Mais permanentes Digamos assim É que as que eu usava antes Eram meio que improvisadas Pois eu não tinha a intenção De ficar aqui no Japão Por muito tempo Só que as coisas foram mudando E isso foi o que aconteceu Eu vou te falar Que eu nunca fui De levar nada Para o hard off Nem para doação Nem para vender Já dei muita coisa Para os amigos Que gostam de videogames Antigos Que eu sei Quando vem aqui Para o Japão Inclusive Recentemente O comediante André Sante Veio aqui Numa turnê No Japão E ele me convidou Para ir Em alguns de seus shows Para retribuir Eu levei um Super Famicom E alguns jogos Para ele Inclusive Vou deixar o link De um vídeo dele No primeiro comentário fixado Vai lá E comenta André Faz um unboxing Do Super Famicom Aí se ele fizer Você pode ver O videogame Que eu dei de presente Para ele E os jogos também E olha viu Teve jogo raro Lá no meio Então não esquece De comentar no vídeo dele O link está No primeiro comentário fixado Valeu Alex Ribeiro Soares E Sui Uma pergunta Você já foi para a Essaka Conhecer os vários prédios Da SNK André Eu já fui sim Inclusive Eu mostrei Algumas curiosidades De Osaka A cidade onde fica A sede da SNK Inclusive Mostrei um bairro Que tem tudo antigo E preservado por lá Inclusive Os Game Centers Com máquinas Dos anos 80 e 90 E se você não me segue No Instagram Me segue lá Arroba Vitor e Sui Eu sempre posto Algo das viagens Que eu faço Por aqui no Japão E teve até um story Que eu fui lá Exatamente em Essaka O famoso cenário Do Coffee 98 Novamente Duas perguntas Meio que parecidas O Marcelinho Brito 38 Pergunta Jogos de quais Consoles clássicos São mais difíceis De achar aí no Japão E o Mark Vines O mercado retrô É forte no Japão Olha só Os jogos clássicos Que são difíceis De achar Por aqui no Japão São exatamente Os jogos Que o Ocidente Tem interesse Como jogos de luta De plataforma Beat'em up Jogos Que não necessitam Do entendimento Do idioma Por isso que eu sempre disse Que o mercado japonês Só é barato Pela falta de interesse Do próprio japonês O mercado retrô É quase inexistente A grande maioria A maioria esmagadora Dos japoneses Passa direto Pelo setor De jogos antigos Um exemplo Um exemplo São os RPGs Jogos que dependem Muito do idioma Para conseguir prosseguir São extremamente fáceis E baratos De encontrar Em qualquer plataforma Desde o Famicom Até o Xbox 360 E Playstation 3 Mais perguntas Meio que parecidas Que eu juntei Ratos letrados Você acha Que ainda há espaço Para JRPGs De turno Como antigamente Ou esse estilo Perdeu o fôlego O Agenor Ferreira Pergunta Qual o melhor RPG De Super Nintendo Na sua opinião O Rafa e Lila Pergunta Qual RPG De Super Nintendo Os japoneses Consideram ser o melhor Eu acho Que os RPGs Japoneses De turno Não são mais O estilo Que a grande maioria Dos jogadores Prefere hoje em dia Os RPGs Mais focados Em combate Em tempo real É o que a galera Tá gostando Por isso é normal Que não tenha mais jogos Super populares Desse estilo Só que existem Bons jogos De RPG de turno Sendo feitos Como por exemplo O Rokai Star Rail Da mesma produtora Lá do Genshin Impact E Cassette Beasts Um jogo Com visual retrô Bem bonito Só que Não são para o público Em geral São nichados Para quem gosta Como é o caso Dos beating ups Streets of Rage 4 Tartarugas Ninja Shredder Revenge Double Dragon 4 São jogos novos De briga de rua Mas são jogos Para nós Que não somos Mais a maioria Então ficam Mais nichados Na gente O melhor RPG De Super Nintendo Pra mim É Chrono Trigger Mas Final Fantasy 6 Tá lá Bem pertinho Agora Os japoneses Não vou dizer Que consideram O melhor E sim O mais popular Que sempre foi Dragon Quest Do mestre Akira Toriyama Desde o Famicom Nintendinho daqui Até bem pouco tempo atrás Porque realmente Final Fantasy Foi ganhando espaço E popularidade Principalmente Nesses últimos anos E eu acho Que dá para considerar Um empate técnico Entre Final Fantasy E Dragon Quest Aqui no Japão Atualmente Silveira 9134 Por que os japoneses Não tem a veia Retro Game Forte Antes de vir aqui Para o Japão Eu sempre achei Que era falta de espaço No entanto Quando eu de fato Vi morar aqui Percebi que a visão Que a gente tem Do Japão É dos grandes centros Principalmente Tóquio E lá sim A falta de espaço É um problema Bem grave O que eu percebi São realmente As diferenças culturais O Japão Sempre foi um país Que viveu de guerras Até 1945 E outra coisa São os terremotos Parece algo surreal Para nós brasileiros Mas aqui Tem em média Dois terremotos Por dia Em algum lugar do país Alguns imperceptíveis Alguns em locais Pouco habitados E outros Bem latentes E a destruição E reconstrução Sempre estiveram presentes No costume Do povo japonês Tanto pelas guerras E conflitos Como pelos tremores De terra Por isso Não é costume Dos japoneses Ter excesso De coisas E colecionar Definitivamente Não está Na cultura japonesa Márcio Breve 79 O que você acha De emuladores Sério Eu realmente acho Que sem os emuladores Seria muito difícil Que as pessoas Tivessem acesso A jogos antigos E muitos desses jogos Realmente desapareceriam Pois pelas leis atuais É necessário Ter autorização Dos responsáveis Pela criação Daqueles games Para serem relançados E aí eu te pergunto Como que vai fazer isso Hoje em dia Pensando que na época Não se sabia Nem mesmo o nome real Dos programadores A maioria Usava pseudônimos Ou nem eram citados De forma correta Fora que muitos Já faleceram E aí Outra coisa É que sem os emuladores Muitos jogos Ficariam só Nas lembranças Pois de forma geral Entre aspas A grande maioria Dos jogos Até a quarta geração É inacessível Ou seja Não está em nenhum lugar Para se comprar De fato E também tem nós Os criadores De conteúdo Que teriam que achar Outra forma De capturar As gameplays De jogos Não digo Que as lives De gameplay Retro Não existiriam Mas teria Que ter Uma outra forma Você está ligado Como é complicado Tirar uma imagem Boa De um console Antigo E é claro Que para mim Sem dúvida Nenhuma Os emuladores São parte Importantíssima Da história Dos videogames No Unitol Qual o tamanho Da sua coleção Em 2024 Já tentou Catalogar Seus jogos E videogames Essa pergunta Vai ser a mais rápida Do dia Eu não faço A menor ideia Porque muita coisa Entra e sai Quase que todos Os dias E exatamente Por isso Eu nunca Pensei em Catalogar Nada E costa Opa Sui Antes de mais Nada Obrigado Por todo O conhecimento Que compartilha Eu que agradeço Por você Ver o vídeo Como graduando Do curso De jogos Digitais Eles são Inestimáveis Agora Diante A oportunidade Gostaria De saber Quais as maiores Dificuldades De se colecionar Além do espaço Físico Risos Ah E se puder Comentar Sobre o seu Meio social Para ser Um colecionador Hoje Tento um Início De coleção Mas todos Me chamam De louco Dos jogos Abraço Admiro demais O seu trabalho Eu que agradeço Muito obrigado Eu sinceramente Acho que você Deveria perguntar Um colecionador De fato Em relação Ao espaço No meu caso Sempre Vai ser Um problema Porque a sala Que está Reservada Para eu Gravar É ocupada Também Pelos equipamentos De gravação Que ocupam Até mais espaço Que os jogos E acessórios Em si E aqui A gente Encerra Mais um vídeo De perguntas E respostas Eu agradeço A todos Que perguntaram Se eu não Respondi A sua questão Deixa aqui Nos comentários E fica ligado Na comunidade Aqui do canal Porque vira e mexe Eu posto Algum tópico Para você Me fazer Perguntas Inclusive Tem vários Outros vídeos De perguntas E respostas E também De desenvolvimento De games Eu vou deixar Um de cada Para você ver